Estou com saudades resolvi me ligar Não vejo a hora de te encontrar Tu és a minha loucura e prazer E é por isso que és o meu bebê Eu quero só a ti e mais ninguém No raça, raça, no vai e vem Esse teu corpo é de meu céu A tua boca doce como o meu Alô bebê, vamos dançar Agarradinhos não consigo mais parar Alô bebê, eu gosto assim Dá-me um beijinho, meu amor, vamos curtir Alô bebê, vamos dançar Agarradinhos não consigo mais parar Alô bebê, eu gosto assim Dá-me um beijinho, meu amor, vamos curtir Estou com saudades resolvi me ligar Não vejo a hora de te encontrar Tu és a minha loucura e prazer E é por isso que és o meu bebê Eu quero só a ti e mais ninguém No raça, raça, no vai e vem Esse teu corpo é de meu céu A tua boca doce como o meu Alô bebê, vamos dançar Agarradinhos não consigo mais parar Alô bebê, eu gosto assim Dá-me um beijinho, meu amor, vamos curtir Alô bebê, vamos dançar Agarradinhos não consigo mais parar Alô bebê, eu gosto assim Dá-me um beijinho, meu amor, vamos curtir Alô bebê, vamos dançar Agarradinhos não consigo mais parar Alô bebê, eu gosto assim Dá-me um beijinho, meu amor, vamos curtir Alô bebê, vamos dançar Agarradinhos não consigo mais parar Alô bebê, eu gosto assim Dá-me um beijinho, meu amor, vamos curtir Alô bebê Alô bebê Alô bebê, vamos dançar Agarradinhos não consigo mais parar Alô bebê, eu gosto assim Dá-me um beijinho, meu amor, vamos curtir Alô bebê, vamos dançar Agarradinhos não consigo mais parar Alô bebê, eu gosto assim Dá-me um beijinho, meu amor, vamos curtir Alô bebê Alô bebê Alô bebê Obrigado.